Música Viviana, gostaria que você falasse, né, qual a situação que hoje vocês se encontram? Eu encontro uma situação de... decepcionada, né, porque dia 22 de agosto eu fui na Caixa sacar o meu auxílio E quando eu cheguei lá, eu fui deparada com a notícia que tinha sido pago boletos com o meu auxílio Entraram no Caixa Tem, eu não entrei no Caixa Tem nenhum, inclusive a primeira e a segunda parcela eu peguei no banco mesmo, lá na caixa E aí me deparou, eu deparei com essa situação, que foi pago o boleto com o meu auxílio Você ia no caso a terceira e a quarta parcela, né? A terceira e a quarta parcela, ia dar o valor de 2.400 reais Você depende muito desse dinheiro para pagar suas contas? Com certeza, eu tenho dois filhos, uma menina de 9 anos e um bebezinho de 7 meses, eu preciso desse dinheiro E qual foi o retorno da Caixa? Foi, falou comigo que eu não teria direito, eu fiz a contestação, com oito dias foi me avisado que eu não ia ter direito nesse dinheiro E agora, o que você espera? Eu espero que seja resolvido isso, né? Porque igual eu estou falando com você, eu preciso desse dinheiro Eu tenho duas crianças para me sustentar, tenho meu marido, graças a Deus nós estamos vivendo hoje com a renda do meu marido E que não é suficiente para bancar as despesas? Não, não, é um dinheiro que é um direito meu E você acredita que outras pessoas também podem estar nessa mesma situação? Com certeza, com certeza, a minha vizinha aqui também foi, sabe? Então eu quero alertar até o povo de patinha, porque o banco é assim, se a gente estiver devendo banco, um real é motivo deles, é juros, é até colocar o nome do SPC E como a gente é lesada, que resposta que o banco vai dar para a gente? E o banco também só te orientou a voltar lá para sacar agora a quinta parcela É, aí eu perguntei, eu perguntei para a pessoa que qual ia ser a resposta do banco Tipo assim, como ia ser a minha quinta parcela? Se eu ia ter, é, chegar lá e ter essa decepção de novo Aí falou comigo, não, a gente vai bloquear A gente vai bloquear, aí quando for no dia de você vir sacar, a gente desbloqueia e paga você Música Música Música